Olha aí pessoal, começando mais uma promoção de veículos aí pra vocês aí, Alexandre dos Carros na área, pra quem não me conhece, corretor online, vendemos carros para todo o Brasil pessoal, aqui em Brasília, Distrito Federal, estamos aqui com essa máquina aqui ó, esse Honda Civic, esse carro aqui é 2017, ele é um Sport, é um carro completo de tudo pessoal, tá, ele só não tem teto, o carro Sport esse aqui não vem com teto mesmo, rapaz falou pra mim que ele não tem teto, é normal, tá com quatro pneus novos, olha as rodas desse carro que linda ó, olha os pneus dele tudo zerado, filmar ele bem detalhado por fora pessoal, olha aí, as rodas bonitas, feriadinhas com as quatro rodas, Já já eu falo o valor do veículo pra você, tá, Honda Civic 2017, completo Sport Um reboquinho aí pra você puxar a sua carretinha A cor dele é preta Preto né Carro muito novo, bem conservado, viu pessoal, muito top mesmo, vou filmar por dentro aqui pra vocês dão uma olhada Que lindo aí ó Tá um pouquinho escuro pra filmar aqui, mas eu vou filmar por vocês aí, mais ou menos, aí ó, tudo selado, tudo novinho Ó, os bancos deles, zero, zero, zero Muito novo os bancos, os bancos muito lindos Automático, ó Que show esse carro Tá cheirando novo ainda pessoal, ó, multimídia Controle total no volante, piloto automático Show de bola, ó Show da Copa do Mundo, hein Topzera da baladeira pessoal Vamos abrir aqui a porta traseira pra dar uma olhada Já eu falo o preço, calma Calma, calma, calma Olha aí que lindo o carro, hein Mano, tem o que ver, o carro é novo, bem conservado, viu Top mesmo Tá trancado aqui em porta-malas, viu Sobe na chave Vou filmar Tem que ver o carro dele também pra falar pra vocês, né Não, o carro é zero, tem o que ver, né Novo, novo, novo Deixa eu ver o carro dele aqui Pessoal, ele tá com 84 mil quilômetros rodados, viu 84 mil quilômetros rodados O carro tá bem novo 2017 Impecável, o carro tem garantia de motor e câmbio E tem garantia, procedência Tá numa loja de veículos esse carro, pessoal Beleza Vou abrir o capô aqui pra vocês Vou abrir o capô Carro tudo novo Pessoal da loja aqui não compra carro ruim Não compra carro batido Tudo carro original, ó Zerado, viu Ó o motorzão dele aí Esse motor aqui, pessoal Motor 2.0, tá É o top aí Completão Muito top, né Gostei Tá sujo, né Esse carro entrou agora na loja aqui E o rapaz nem mandou lavar o motor Falar o valor do veículo aí, pessoal Pra não enrolar muito no vídeo 101.900 É o valor do veículo, tá Ele é 2017 Completinho Tá com 84 mil quilômetros rodados Se você gostou do veículo Você entra em contato comigo Esse veículo se encontra Em Brasília, Distrito Federal É o lugar que eu faço as filmagens Sou corretor online Vendemos carro para todo o Brasil O carro que você precisar Fala comigo Me chama no zap Eu atendo mais no zap, tá, pessoal Gostou do veículo? Não passa a vontade, não Compre esse veículo pra você viajar Final do ano tá aí, ó Top demais, hein 101.900, galera Se inscreva no canal Deixa o like Um abraço Tchau Tchau